Eu quero chamar aqui a Sani e o Renatinho, sobe aqui, sobe aqui não, vem aqui né, eles já estão aqui em cima, tudo bem? Deixa eu ver isso aí, seja bem-vindo. Vocês vieram andando sobre as águas e agora vocês vão convidar todo mundo que está nos assistindo a fazer o mesmo. Qual é a oportunidade que a gente vai apresentar para eles? Agora a gente vai falar sobre o Criança Feliz, a gente até passou um vídeo mostrando um pouco sobre o projeto e é algo que eu tive a oportunidade gente, de morar alguns anos na África do Sul, com minha família eu fui como missionária lá e conheci a gente né, quando a gente vai como missionários a gente se envolve com vários projetos e enquanto morava lá eu tive a oportunidade de conhecer mesmo a realidade, tem muita demanda, muita necessidade e dentro dos vários projetos que foram apresentados aqui, esse é um projeto muito relevante que tem também muito espaço para todos vocês atuarem, então a gente está com o desafio agora de levar duas caravanas, então uma em março, outra em julho, para Angola. Acho que a gente até tem um banner, não tem? Tem um banner aqui? Fica mostrando aí como o call to action também está aí. Isso, lá está gente, então naquelas datas dia 29 e também 19, então a gente está com esse desafio de levar duas caravanas, então se você quer ir atuar com sua profissão, então você é médico, cirurgião, dentista, participe, né, eu imagino que agora ali tem um QR Code que você pode escanear para se envolver, então participe também com sua profissão, tem meios também de doar, então é um projeto que está envolvido com o padrinhamento de crianças, você pode falar um pouco sobre isso, mas participe, gente, aproveite agora a hora de se envolver mesmo com um desses projetos relevantes que tem feito muita diferença. E vai ter, Renatinho, duas caravanas esse ano? Isso, duas caravanas, uma 29 de março até 8 de abril e a outra sai no dia 19 de julho. Então a gente quer fazer esse convite mesmo, como o pastor Paulo falou, é um projeto que está envolvido em várias frentes, na educação, na pré-alfabetização de crianças em creches, com várias pessoas também, no momento ali que estão em situação de rua, então você pode fazer a diferença de muitas formas, você que é jovem, que é uma força motriz, que está com ânimo, você também que já tem a sua profissão, tira suas férias, dentistas, médicos, não deixe de ficar, não fique de fora dessa oportunidade, não deixe de ir, faça parte mesmo, escaneie o QR Code que está aí na tela e faça mesmo parte disso tudo. É um projeto maravilhoso, uma coisa que eu estava falando com a Sânia ali atrás, é maravilhoso ver quanto que Deus está fazendo, tem muita gente fazendo muita coisa. E às vezes a gente vê isso tudo e fica, nossa, que legal, mas onde que eu vou participar, o que eu vou fazer, escolha um projeto, escolha alguma coisa e faça, entre nisso, não fique só olhando, não fique só observando o que Deus já está fazendo no mundo. Faça parte disso tudo e é uma oportunidade em março e em julho, se prepare e faça parte também do Criança Feliz Angola.